Fala pessoal, nessa aula a gente vai colocar a mão na massa aqui e a gente vai falar sobre o padrão de projeto Comende aqui, beleza? E o que eu imaginei pra gente fazer? A gente fazer aquele sistema daquela casa inteligente que eu acho que reflete bem esse padrão de projeto que a gente vai ter, em teoria, coisas físicas e a gente vai ter coisas lógicas, os comandos que a gente vai enviar pra essas coisas físicas, beleza? E aí a gente pode ter, por exemplo, uma TV inteligente, uma luz inteligente, o que você imaginar, uma geladeira, o que você quiser colocar de inteligente no seu software, beleza? E daí a ideia é a seguinte, as classes dos dispositivos inteligentes, a ideia seria que elas conversassem diretamente com os dispositivos inteligentes No caso, por exemplo, se eu tenho uma classe luz inteligente, ela vai falar com uma luz inteligente Só que é claro que a gente não vai simular isso aqui no código agora, diretamente Então o que a gente vai fazer é usar console.log, no caso, pra falar, olha, por exemplo, se eu pedir pra luz ligar a gente vai, na classe da luz, onde seria o momento dela ligar, a gente vai falar, luz ligada, beleza? E assim por diante, só pra gente abstrair a complexidade de criar isso Até porque eu nem faço ideia de como eu criaria isso se fosse pra gente criar Aí a gente ia ficar muitas horas criando isso aqui, se fosse pra gente criar nesse momento, beleza? Mas vamos fazer isso aqui, ó, e eu vou começar criando, por exemplo, uma luz inteligente Depois a gente vai criar comandos, que a gente vai mandar pra essa luz E depois a gente vai criar o controle, que seria o nosso invoker Que vai ter, por exemplo, botões que a gente pode chamar comandos nesse invoker, no caso, beleza? Só pra te lembrar, aqui no caso, eu tenho o diagrama Então o que a gente vai criar? A gente vai criar um receiver primeiro Que a gente precisa de um receiver, que seria a luz, a TV, qualquer coisa que vai receber os comandos No caso aqui, poderia ser um dispositivo, se não fosse esse exemplo Poderia ser, por exemplo, alguma coisa na tela Você tem um elemento na tela, esse vai ser o seu receiver, no caso, comand aqui no caso Beleza? Depois a gente vai criar a interface do comando e os comandos que a gente quer mandar pra esse receiver Beleza? Depois, por fim, a gente vai criar um invoker Esse invoker vai ser o nosso controle, que vai ter vários botões lá dentro E esses botões tem comandos dentro dele, beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer Então vamos começar criando a nossa... Eu vou chamar isso aqui de Smart Pode ser Smart House Light Beleza? Pra ser uma luz de uma casa inteligente Então vamos lá Export Class Smart House Light Isso aqui vai ter, por exemplo Eu tenho um código aqui, no outro monitor do lado de cá Pra gente não perder tempo, ficar pensando aqui no caso Então agora eu vou tentar fazer isso aqui mais vezes Vou deixar um código que eu acho maior, que eu possa esquecer alguma coisa Eu deixo aqui, porque eu vou conferindo aqui do lado Então se você ver eu trocando a cabeça aqui É porque eu estou tentando lembrar partes do código aqui Beleza? Então eu tenho um private is on Isso aqui vai garantir, vai falar se a minha classe está on ou não Eu vou ter um is, no caso aqui, Intensity E aí, o que eu vou fazer com esse Intensity? O is on vai falar se a luz está ou não acesa Esse Intensity Vai falar a intensidade da luz Então a gente vai de 0 a 100, no caso aqui Então 0 vai ser desligado E aí a gente vai aumentando 50 Metade da intensidade E 100% da potência da luz ali no caso Beleza? E aí a gente vai ter também um name aqui no caso E o name eu só vou usar pra gente diferenciar uma luz de outra luz, por exemplo Então eu vou colocar aqui no construtor de forma pública aqui Beleza? Então a gente pode ter um getPowerStatus Esse getPowerStatus aqui vai me retornar um booleano Só pra eu saber se a luz está ou não ligada Só que eu não quero, na verdade, eu não vou retornar um booleano aqui Eu vou retornar on e off Beleza? Você vai entender o porquê Então eu vou fazer o seguinte Return this.isOn Vai retornar on No caso aqui vai retornar que a luz está ligada Diferente disso Vai retornar off Beleza? Então isso aqui só vai fazer isso aqui Aqui nesse código eu retornei o status por algum motivo Eu criei uma variável de status e retornei o status Eu acho que não preciso disso aqui Então eu vou colocar um on no caso aqui E aí esse on, o que ele vai fazer? Ele vai mudar isso daqui Beleza? Só que eu quero também retornar se está ou não on ou off Beleza? Eu não quero criar getters e setters pra tudo aqui Então quando eu chamar on Eu vou ligar a luz e ainda retornar que ela está on Beleza? Então eu vou retornar um booleano aqui E vou falar this.isOn Igual a true no caso, né? Pra gente mudar E vou dar um return this.isOn Beleza? E aí eu retorno isso aqui E o off é a mesma coisa Então vamos fazer o off Off E aí eu desligo a luz This.isOn If.false aqui no caso E aí return this.isOn Beleza? E aí pra intensidade A gente vai fazer o esquema de 100% Então vamos fazer o seguinte Increase intensity da luz Beleza? Esse increase intensity Eu poderia colocar aqui No caso aqui pra eu receber De quantos em quantos eu vou pular Ou qual a intensidade Eu posso talvez querer pular de uma vez Por exemplo Do 20 pro 60 Por exemplo E assim por diante Mas eu não vou fazer isso Pra gente não aumentar a complexidade Então O que eu vou fazer aqui é falar This.intensity Mais igual a 1 Beleza? Então eu vou aumentar A intensidade aqui E eu vou retornar Return This.increase intensity No caso aqui Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui E isso eu tô fazendo Só pra eu não ter que separar Getter Pra eu ter que ter Getter pra isso aqui Eu poderia também mudar isso aqui Pra public E depois pegar esse valor aqui Mas já faço tudo Numa tacada só aqui Beleza? Só que Lembra que eu te falei Eu não quero passar de 100 Então If This.intensity Maior ou igual a 100 Eu não vou fazer nada Ali eu coloquei 200 Eu não vou fazer nada Tá? Então se a intensidade For maior ou igual a 100 Eu não vou fazer nada E aí Ao invés de eu retornar Nada aqui Porque eu falei Que eu ia retornar um number Eu vou retornar o This.intensity Beleza Feito aqui Eu vou colocar agora Decrease intensity E é a mesma ideia Só muda um pouquinho aqui Decrease intensity Beleza? Esse aqui vai ser o seguinte Se for menor ou igual a 0 No caso aqui É isso mesmo Eu vou retornar a intensity aqui Então voltando Eu vou colocar Menos igual a 1 Beleza? Se for menor ou igual a 0 A intensidade que tá Eu não vou fazer nada Beleza? Aí vai ficar sempre em 0 Se não Eu vou fazer um decremento Da intensidade aqui E vou retornar a intensidade Beleza? Então basicamente isso Que a gente vai ter No nosso light Na nossa luz inteligente Que vamos falar assim Beleza? Agora a gente pode partir Para a interface dos comandos Então command .ts Esse command aqui vai ser uma interface Então export Interface Vou chamar de Smart House Command Ele vai ter Execute Vai retornar nada Vai retornar nada E vai ter undo Vai retornar nada Beleza? Lembra que a gente Nos comandos aqui A gente não precisaria Ter esse undo aqui Mas eu tô colocando aqui Como exemplo Porque você pode Fazer isso Você pode Como eu te falei Lá na teoria Inclusive também Colocar Armazenar Métodos para armazenar Ou para recuperar Um comando De uma base de dados Ou de um arquivo Por exemplo Caso você queira Agendar A execução Desses comandos aqui Beleza? Então feito aqui Agora a gente pode Começar A criar os comandos Reais aqui Então por exemplo A gente pode criar Um comando Chamado de Coloquei o nome aqui Light power command Então Imagina o que Comigo Deixa eu te mostrar Aqui Você vai perceber Agora Que eu vou começar A mover Coisas que eu chamaria Diretamente na luz Para comando Ou seja Isso aqui On e off Vai ser parte Do meu execute Do comando Aqui que eu estou criando Então meu execute Para light power on Ou light power off Por exemplo Eu posso chamar Esses métodos Só que Se você perceber Uma outra coisa Que eu fiz aqui Para facilitar A nossa vida Foi o seguinte Eu criei um comando De on E um off Eu criei um increase E um decrease Por quê? Porque eu não quero Ter que registrar Os comandos Que eu estou fazendo Para eu ter que desfazer Então eu estou fazendo O undo Já no método Eu faço Se eu colocar um on Eu tenho o método off Para ficar mais fácil Eu já chamo off Ou seja É o inverso do on Se eu tenho o increase Eu tenho o decrease Também Então fica mais fácil Mas Você pode registrar Os comandos Que você está mandando Ou então Registrar o estado A gente vai aprender Um padrão de projeto Que chama memento Para a gente Registrar o estado Atual do nosso objeto Porque caso a gente Queira retornar Esse estado A gente pode Facilmente Beleza? Mas não nessa aula A gente vai falar disso No padrão de projeto Memento Lá no caso Beleza? Mas aqui eu vou criar Essa classe então De comando Então export Class Light Power Command No caso aqui E esse comando Ele é específico Para power Ou seja O execute Dele é para Ligar a luz O undo Vai ser o inverso Desligar a luz Beleza? Então a gente pode fazer Basicamente isso aqui Eu vou pegar um campo Aqui Privado Private Light Deixa eu ver Se eu coloquei Nesse aqui É exatamente isso Que eu ia fazer Só que eu recebi Pelo construtor Aqui Então eu vou receber Um receiver Dentro do comando Eu preciso de um receiver Dentro do comando Então constructor Aqui no caso O receiver Vai ser a própria luz Aqui Beleza? Eu poderia Se eu quisesse Ter uma interface Aqui Mas eu acho Que não vai funcionar Direito Dessa maneira Porque um comando Ele é Atrelado Assim basicamente A um dispositivo Se eu tiver uma interface Desse dispositivo Eu posso Eu quero dizer Nesse caso Que eu posso ter Por exemplo Vários dispositivos Iguais Daquele Beleza? Se for esse o caso Compensa você criar Uma interface Mas nesse caso Eu vou ter Comandos Para essa luz Em específico Eu posso ter Vários objetos Dessa luz Nesse caso Mas eu não preciso De uma interface Para ela aqui Nesse momento Beleza? Então eu vou receber Um receiver Private Sempre que eu vou Receber um objeto Externo Que eu não vou Executar Não vou mudar Nada aqui Dentro dele Aqui Eu vou chamar ele Como read only Beleza? Porque eu vou Passar Eu vou delegar As tarefas Para ele E ele se vira Para mudar Beleza? Então eu vou Chamar private Read only E eu vou Receber uma Smart Vou receber uma Light Aqui no caso Beleza? Esse light Vai ser uma Smart House Light E aí E aí Está pronto O nosso Construtor Então O meu Execute Aqui Por exemplo Eu posso Fazer Execute Eu não falei Que ele implementa Aqui no caso Implementes Command No caso Aqui vai ser Qual que foi o nome Que eu dei Para o command Smart House Command Isso aqui Que ele implementa Beleza? Vamos importar Isso aqui Beleza Não importado Aqui Agora está faltando Os métodos Aqui Execute No caso Aqui E falta Execute E undo Beleza Execute Esse Execute Que ele vai fazer A teoria Do execute Vai ser This.light.on Beleza? Deixa eu voltar Aqui On Beleza? E o undo Vai ser Void This.light.off Simples assim Então a gente Criou um comando Que liga E desliga A luz Aqui no caso Deixa eu só Fazer um negócio Aqui Só para a gente Ter uma noção A gente pode Fazer o seguinte Se a gente quiser Para usar Esse getStatus Eu vou colocar Só para a gente Ver quando A luz ligar Porque a gente Não tem um feedback Aqui no caso Eu poderia Fazer o seguinte Eu dou um Console.log Console.log E aí eu vou Colocar This.name Agora Está E aí This.isOn Aí no caso Eu vou pegar o This.getPowerStatus Beleza? E aqui embaixo Eu vou fazer A mesmíssima coisa Vou colocar This.name Agora está Aí vai aparecer O nome da luz Está On O nome da luz Está Off Beleza? Vamos dar uma olhada Aqui Está certo Aqui Está certo Beleza Eu vou só chamar Isso E aí a gente Já deve ver Vamos fazer o seguinte Depois a gente vai Criar o outro Comando aqui Para usar Increase E decrease Intensity Só que aqui O que eu vou fazer É o seguinte Eu vou criar Já o meu Invoker O meu Invoker Ele vai ser Um botão No caso Só que eu vou Fazer o seguinte Eu vou criar Uma classe Que vai ter Vários botões Você lembra que a gente falou Que poderia ser um controle No caso Que tem vários botões Então Essa classe Vai ser um pouquinho Mais complexa Do que apenas Um botão No caso Beleza? Então vamos fazer o seguinte Eu vou chamar isso aqui De Smart House App No caso Isso seria O aplicativo Aqui Então Export Class Smart House App Beleza? Esse Smart House App Vai ter um Private Commands No caso Aqui Esses comandos Aqui Eu vou colocá-los Num objeto Que vai ter Chave Como sendo Uma string E essa chave Eu vou utilizar Ela como Um ID Aqui no caso Beleza? Para eu buscar O botão Que eu quero Especificamente Aqui dentro E daí Eu vou colocar Aqui dentro Os comandos Então Smart House Command Beleza? Então eu vou ter Basicamente isso aqui Eu vou iniciar Isso daqui Como um objeto Vazio aqui Então agora A gente pode ter Add Command No caso aqui Daí a gente recebe Uma chave Que é uma string E a gente recebe Um command Que é Que é um Smart House Command Isso não retorna Nada Ele simplesmente Faz This Key Igual a These Commands Aliás Key Igual a Command Beleza? E Aqui faltou Um M Beleza? E Eu não vou fazer Nenhuma checagem Se já existe Se não existe Poderia ter Alguma checagem Assim Se a chave Já existe Faça alguma coisa Se não Faça outra Eu não vou fazer Nenhuma dessas Checagens Aqui Até porque Só complicaria Aqui pra gente Mas Em um código real Você deveria Fazer alguma checagem Aqui Por exemplo Se eu chamar Assim Execute Command Aqui Porque o meu Invoker Ele tem que ter A possibilidade De chamar Um comando Em algum lugar Se eu chamar Isso aqui Eu devo Receber Alguma coisa Aqui Eu vou dar Um Retorna Nada Aqui Eu devo ter Alguma coisa Aqui Por exemplo A chave Que identifica O botão Então String Beleza? Nesse Caso Se eu Fizer Assim Des.commands E aí Eu pegar A chave Que eu estou Buscando E falar .execute Pode ser Que essa chave Não exista Beleza? Então eu quebro O meu código Deveria ter Uma checagem Aqui Só que eu não Vou fazer Como eu te falei Essa checagem Aqui Se existe Essa chave Ali Não Vou só Executar Então Undo Command E aí Undo Beleza? Então a gente Já tem Mais ou menos Meio caminho Andado Aqui Então a gente Pode criar um Main Aqui .ts E aí O que a gente Tem que fazer Para a gente Usar? Teoricamente A gente Pode usar O comando Diretamente Por exemplo Se eu quiser Um Chama aqui Light Power Command Igual a New Light Power Command Estou Esquecendo De fechar Aqui Eu não sei Se eu estou Ficando na Frente Do código Light Power Command Ele vai Receber Uma luz Eu preciso Instanciar A luz Também Para passar Para ele Então Const Vou chamar de Vamos chamar de Bed Room Bed Room Light Beleza? Igual a New Bed Room Light Aliás Light Power Hey gente Smart Light House Light Desculpa E aí Eu vou Chamar Isso aqui Luz Quarto Beleza? Isso aqui Que é o Comando Precisa Receber Uma luz Então Bed Room Light Beleza? Então tem Uma luz Do quarto Se eu Quisesse Fazer Light Power Command Aqui Ponto Execute Ele vai Executar A tarefa Que a gente Pediu Para ele Não Executando Ele Executou Luz Quarto Agora Está On E se Eu Executar Outro Undo Ele vai Executar Luz Quarto Agora Está Off Um problema Do meu Código Aqui Você Já pode Ter percebido Isso é Que ele Vai Executar O Undo Várias Vezes Mesmo Sem Estar Ligado Então Não fiz Essa Checagem Mas Dá Para você Fazer Isso Facilmente Beleza? Mas A gente Poderia Usar O Comando Diretamente Se A gente Diretamente Aqui Se a gente Quiser Beleza? Mas Vamos Seguir O padrão E vamos Criar Um invoker Então Const Vamos Chamar De Smart House App Igual A New Smart House App E Agora A gente Pode Jogar Um Botão Lá Dentro Por Exemplo Smart House App . Add Command Eu Vou Jogar Um ID Que Eu Quero Para Esse Botão Então Por Exemplo Vou Chamar De BTN1 Por Suponha Que Esse Fosse O ID Aqui Eu Vou Jogar O Light Power Command Beleza? Então Agora Se Eu Quiser Usar O Controle Suponha Que Isso Aqui Fosse O Controle No Caso Aqui Deixa Eu Colocar Junto Aqui Só Para Ficar Fácil Você Entender Isso Aqui É O Invoker Invoker Isso Aqui É O Command Já Está No Nome Aqui Isso Aqui Mas Eu Vou Colocar Aqui Command Isso Aqui Seria O Receiver Toda Hora Esqueço Um M Aqui No Command Beleza Isso Aqui É Basicamente O Que A Gente Viu Lá No Diagrama Aqui No Caso Eu Acho Que Te Mostrei Anteriormente Invoker Command A Interface No Caso Command Concreto E Receiver Beleza Então Basicamente Isso Aqui Que A Gente Viu Anteriormente Então Agora A gente Pode Chamar Olha Que Interessante A gente Pode Chamar Smart House App . Execute Command BTN1 Que É o ID Do Botão . Execute No Caso Aqui Eu Não Tenho Esse Execute Command Deixa Eu Olhar Aqui Execute Command Está Aqui Key Beleza Ah Tá Eu Já Estou Chamando Direto Então Eu Não Preciso Disso Aqui Eu Só Preciso Chamar Execute Command Do BTN1 Do Botão 1 Então Ele Vai Executar O Comando Do Botão 1 Aqui No Caso Luz Do Quarto Agora Está ON Se Beleza Beleza E Aqui O Comando Da Luz Do Banheiro Então Vamos Fazer Aqui No Caso Eu Chamei Light Power Command Aqui No Caso E uma luz no Bedroom, que seria uma luz no quarto e uma luz no banheiro. E aí, por exemplo, eu posso adicionar mais comandos aqui no meu controle, no caso, posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E daí eu jogo aqui, no caso aqui no BTN2, o comando do Bathroom Power Command. E aí eu posso executar aqui, só mudar aqui e colocar para botão 2, no caso aqui. E aí, a gente vai ver que ele vai agora ligar a luz do quarto primeiro e depois do banheiro. Luz do quarto está on e off, que a gente desligou, e luz do banheiro está on e luz do banheiro está off, beleza? Então, vamos criar mais comandos aqui no caso. Então, eu tenho esse Light Power Command aqui no caso. Vamos criar o Increase Light aqui, por exemplo, Command, deixa eu ver como que eu chamei. Light Intensity Command, beleza, ficou melhor o nome. Então, vamos colocar Light Intensity Command.ts, beleza? A mesma coisa aqui, a mesma ideia, preciso das mesmas interfaces aqui. E aqui, eu vou só mudar isso aqui porque ficou diferente o nome. Deixa eu renomear isso aqui para Smart House Command. Beleza, alterado aqui, alterei aqui, tranquilo. Então, aqui, esse aqui vai ser o que a gente vai fazer. Não, esse aqui é o Intensity, né? Então, esse aqui vai ser o que a gente vai fazer, o Intensity aqui. Aquele anterior é esse aqui que é o Intensity. Intensity Command, beleza? Qual que é a ideia aqui do Intensity? Só mudar os métodos que a gente vai executar. Então, Increase Intensity e Decrease Intensity. Só que agora eu vou fazer diferente. Ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou pegar isso aqui direto aqui, no caso. Então, aqui eu posso fazer console.log, como eu fiz aqui só para mudar de exemplo. Estou fazendo uma coisa no próprio comando, no caso, para me dar um feedback. E eu posso fazer isso também. Na verdade, como a gente fala em todas as aulas, padrões de projetos são sugestões de código. É bom que você siga bem parecido com o que é no exemplo. Mas, à medida que você vai montando o seu código, ele vai mudando muito. Então, às vezes, fica muito diferente. Beleza? Mas, vamos colocar aqui a Intensidade da Luz. Aqui eu vou pegar a Intensidade aqui. Lembra que eu estou retornando? Const Intensity igual a Intensidade da Luz. Eu fiz um GetName. Ah, está público o nome da Luz aqui. Então, eu posso fazer Intensidade de This.Light.Name, que é público. Intensidade de This.Light.Name é Intensity. Colocar esse método aqui. Beleza? E aqui a mesma coisa. Só para a gente ver aqui. E aí, aqui eu vou pegar a Intensidade também de novo. Beleza? Então, executando aqui agora. Então, voltando aqui no nosso Main. Para a gente criar o nosso novo Comand. Deixa eu salvar tudo aqui. A gente agora precisa criar um novo Comando. Então, const. Vou criar só para Bedroom. Bedroom Intensity Comand. Igual a New. Light Intensity Comand. Para Bedroom. Beleza? E aí, então, só tenho isso aqui na Luz do Quarto aqui nesse momento. Então, aqui eu posso criar um Botão 3 aqui no caso. Isso aqui é um ID que eu estou colocando assim de cabeça. Mas, em teoria, você faria isso bem melhor num programa, né? Real. Beleza? Criei aqui. Agora eu posso vir no meu, por exemplo, no meu Botão 3 aqui no caso fazer For, por exemplo. Vamos fazer um monte de vezes. For Let I igual a zero. I menor que... Vamos fazer 200 vezes, por exemplo. E mais, mais. E daí a gente pode fazer Smart House.executeCommand no BTN3. Só para executar esse BTN3, ele vai só aumentar a luz. Quando chegar em 100, ele deve parar de aumentar. Então, vamos executar. Em algum momento... É, em algum momento chegou no 100 ali, no caso. E daí, você vê que ele não passa mais do 100. Chegou em 99, ele não passa mais. Porque, como se eu estivesse apertando o botão, já estivesse no máximo, no caso aqui. Beleza? Vamos fazer o Undo, só para você ver. Undo. Comente. E vamos executar. Então, a intensidade chega no zero. Também ela não vai a menos que zero aqui, no caso. Então, olhando. Quando ela chegou no zero, ela não desceu o número negativo aqui. Porque a gente fez a condicional lá. Beleza? Só que ela começa com 50. Então, a gente vai para 49, 48 e assim por diante. Beleza? Eu vou deixar aqui, uns 10 aqui. Vamos pôr só 5 aqui, para Execute. E vamos colocar uns 2. Só. 2 ou 3. Para Undo. Beleza? Não executando agora, a gente vai ter... Luz do quarto agora está On. Luz do quarto agora está Off. Luz do banheiro está On. Luz do banheiro está Off. Daí, a gente começou aumentando aqui a intensidade da luz. Depois, diminuindo a intensidade da luz do quarto aqui. Beleza? Então, basicamente, isso que a gente precisa fazer para a gente implementar o padrão de projeto com Mende. E daí, você pode variar. Você pode mudar todos os dispositivos aqui. Por exemplo, no caso aqui, a gente está falando de um controle que faz as chamadas, um comando que a gente quer mandar, colocar nesse controle, e um dispositivo real. Mas isso pode ser, por exemplo, um botão, um comando e um widget na tela, por exemplo, numa interface gráfica. Qualquer coisa que você quiser. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui sim, e a gente se vê na próxima. Grande abraço!